Olá, boa semana pra você que está nos assistindo, nos acompanhando pelo Facebook do Cubo Notícias, também pelo nosso canal do YouTube e pelo site do Cubo Notícias, por todos esses canais aí da internet, você pode conferir, assistir, acompanhar mais uma edição do nosso Jornal ACN, tudo junto e misturado, tá gente? Jornal que traz opinião, traz informação, traz bom humor, né? E também uma pitadinha de indignação com algumas coisas, né? Porque isso é justo, né? O conformismo é, aliás, o inconformismo é uma prática dos justos, o ser humano só evoluiu por ser inconformado com muitas coisas e diante da inconformação o ser humano acaba buscando aí melhorias pra que a vida seja melhor, pra que as coisas sejam melhores. Então o inconformismo não é um defeito e sim uma atribuição. Muita gente acha que o inconformismo é um defeito, né? O defeito na realidade é a incompetência. Isso sim é um grande defeito. E hoje nós vamos começando o Jornal ACN desta segundona, segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019, os últimos dias, né? De dois mil e dezenove. Bom, gente, esta segunda-feira, começando aqui com uma notícia nacional, um fato nacional, né? Essa segundona trouxe pra muitos brasileiros uma certa preocupação, a preocupação de uma nova greve dos caminhoneiros. É... só que... só que não aconteceu a nova paralisação dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros marcada pra zero hora de hoje, não se confirmou. A previsão para a paralisação convocada pelas redes sociais perdeu força e não há registro de bloqueios nas estradas do Brasil. Mais uma nova greve de caminhoneiros não está descartada. Aham, sei. Aham, sei. É o que diz essa matéria, né? Da Folha de São Paulo de hoje. Diz o seguinte. A greve de caminhoneiros convocada para esta segunda-feira não se confirmou. Até as 10 horas da manhã de hoje não havia registro de paralisação em nenhuma estrada do Brasil. Mas a categoria está alerta, está em alerta e o risco ainda existe. Os caminhoneiros estão de olho em duas medidas que poderão determinar se haverá greve ou não. A primeira será conhecida amanhã, terça-feira. Trata-se da publicação no Diário Oficial da União, né? Da resolução que determina o cumprimento das regras de emissão da CIOT pelas transportadoras. A CIOT é a sigla do Código Identificador da Operação de Transporte. O documento serve para regulamentar o pagamento do valor do frete ao caminhoneiro. A empresa que contratar frete abaixo da tabela ficará sujeita a uma multa de 5 mil reais, afirmou Wallace Costa Landin, o chorão, conhecido por ter sido um dos líderes da greve de 2018. A segunda medida que poderá levar a greve de caminhoneiros é a nova tabela de frete. A divulgação está prevista para o dia 20 de janeiro e então até lá não vai ter nova greve não, viu gente? Ele disse o seguinte, vamos analisar se o governo vai começar a atender essas demandas. Desde a paralisação feita o ano passado nada mudou, disse o presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, a Unicam, o José Araújo Silva, o China. A nova tabela de frete será divulgada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT e um estudo feito pelo grupo de pesquisa em logística agroindustrial, a ESALC. A ESALC-LOG, que é ligada à Universidade de São Paulo, informa que o setor espera um reajuste médio em torno de 14%. O que vai lógico, né? Aumentar o preço de todos os produtos que são transportados através de caminhão. E o que vai, lógico, contribuir para o aumento da inflação no período acumulado. E o que vai, lógico, fazer com que o governo fale que não teve inflação para não precisar dar aumento de salário para ninguém. É uma brincadeira esse país, né gente? E muita gente até ficou apreensiva, já começou a abastecer. Inclusive eu precisei abastecer os meus carros porque dependo de veículo para trabalho, né? Então eu tive que abastecer em decorrência dessa possibilidade de uma paralisação que não aconteceu. Não sei dizer se felizmente ou infelizmente porque, por outro lado, os caminhoneiros também são uma classe de trabalhadores merecedora de respeito, né? É um absurdo um caminhoneiro ter que pagar R$ 2 mil um pneu para um caminhão, né? R$ 2 mil apenas um pneu para um caminhão. Imagina um veículo, um caminhão, uma carreta de nove eixos. O preço que não vai dar. É um absurdo. Carga tributária altíssima. E os caminhoneiros pagam por isso também. É um pouquinho mais de respeito, eles merecem sim. Por parte do governo. Por outro lado, cidadão comum, que não é caminhoneiro, também não tem muita coisa a ver com isso. Às vezes até tem, né? Votou em quem votou, elegeu quem elegeu, né? Todo mundo já sabia que não seria lá grande coisa, mas votou pelo sentimento de sabe-se lá o quê. Ah, eu vou votar nesse porque ele xinga o outro. Não votou nesse porque ele tinha um projeto de governo. Porque não tinha. E não tem. Até hoje, tá lá, não sabe o que tá fazendo. Uma hora de manhã ele fala uma coisa, à tarde ele fala que vai pensar e à noite ele nega que diz. Então, né? Bom, gente. Fica aí então. Eu aconselho a todos que fiquem atentos na mídia porque há um movimento por parte de grupos de caminhoneiros querendo sim fazer uma paralisação porque a coisa continua feia pra eles. Realmente continua, né? O trabalho pra eles continua cada vez mais árduo porque dirigir nas nossas estradas brasileiras não é fácil. Cada vez mais pagando pedágio, cada vez mais gastando mais e ganhando menos. Então é um dos direitos deles de fazer essa paralisação e você, como eu, cidadãos comuns, temos que ficar antenados aí pra não sermos pegos de surpresa. Bom, gente. Falando em surpresa, agora vindo pra nossa região. A região de Porangaba e Tapetininga. Mas o conselho vale pra todos. Pra todo mundo que tá nos assistindo. Pro Brasil inteirinho. Gente, é o seguinte. Final de ano, os maus caráteres, as pessoas de caráter duvidoso querem dinheiro fácil. Aumenta o número de furtos e aumenta também o caso de estelionato. O pessoal quer uma graninha fácil pra curtir o final de ano. Na nossa região, os casos de estelionato, ou seja, golpes, estão sendo registrados com maior frequência nesse final de 2019. Criminosos têm aproveitado a movimentação nas agências bancárias e comércios na região de Tapetininga para aplicar os golpes. Diz matéria do G1 TVTEN de Tapetininga. Segundo a polícia, nesta semana que passou, a semana passada, lá em Tapetininga, uma vítima recebeu uma ligação de um golpista que se passava por um atendente de seguradora do banco. Ele teria informado que os cartões da vítima haviam sido clonados e precisavam passar por perícia. A vítima entregou o chip do cartão a um motoboy e perdeu mais de 4 mil reais. Não é possível que uma agência bancária ligue para a residência do usuário, mande um motoboy pegar um cartão. Isso não existe, gente, em lugar nenhum do planeta. As próprias agências bancárias alegam que não entram em contato com o cliente através desse meio de comunicação. Em Boituva, também aqui na nossa região, não muito longe da gente, o ajudante-geral Francisco da Chagas Leandro perdeu um celular e 1.400 reais que havia sacado de uma agência bancária. Ele foi abordado por um homem que derrubou um malote com 11 mil reais que seriam de uma loja, supostamente notas falsas. Ao devolver a quantia, o golpista prometeu recompensa e deu o malote com notas falsas para a vítima levar até a suposta loja, mas para isso Francisco deixou os pertences com uma mulher. Depois que fui buscar o prêmio, me liguei que estava tudo errado e não encontrei o homem e a mulher lá, conta o Francisco. Esse golpe também é velho, é muito velho Francisco, como é que você caiu numa dessa, meu amigo? A quadrilha faz um tipo de seleção para tentar verificar pessoas que saíram do banco e teriam valor em dinheiro na bolsa e carteira. Muitas vezes escolhem pessoas que estejam propensas a cair no golpe. O que orientamos é de que de alguma maneira é de que maneira nenhuma se deixe pertences com qualquer tipo de pessoas que abordem na rua. Foi o que afirmou o delegado Emerson Jesus Martins. Portanto, ele disse o seguinte, vou repetir, orientamos de que de nenhuma maneira se deixe pertences com qualquer tipo de pessoa que lhe aborda na rua. Os casos foram registrados nas delegacias e estão sendo investigados pela polícia civil. Portanto, gente, saídinha de banco, entrada em loja, também em Tatuí, foi filmado uma senhora que estava numa loja e chegou outra pessoa por trás e enfiou a mão na bolsa, roubou uma quantia expressiva, se eu não me engano, R$ 1.400 também, se eu não me engano, R$ 1.400 também em dinheiro da bolsa dessa senhora, furtou enfiou a mão na bolsa dela e tirou. Então, todo cuidado ao carregar bolsa, carteira, saídinha de banco, os estelionatários e ladrões estão, falando em ladrão, em bandido, daqui a pouco tem caso de crime aqui em Porangaba também, eles estão doidinhos para ter um dinheiro fácil. É uma cambada de vagabundo que não trabalha o ano inteiro, não trabalha o ano inteiro essa cambada de vagabundo, sem vergonha, estelionatário, bandido, furtador, tudo vagabundo, não trabalha, mas quer chegar no final do ano, furtar o dinheiro de gente trabalhadora e honesta para encher a cara, para não falar outra coisa, para não falar outra coisa, encher a cara de bebida na passagem de ano e no Natal. nós esperamos que a polícia pegue esses vagabundos, todos eles e ao invasê eles encherem a cara de bebida, esperamos que a polícia encha o rabicó deles de muita bordoada. Mas de muita bordoada mesmo, né? Pois bem, gente, daqui a pouco a gente fala de mais casos de polícia. Vamos agora com as informações aqui de Porangaba, notícias da nossa cidade, né? Não só na nossa cidade, mas nas cidades vizinhas, Cesário Lange, Torre de Pedra, Tatuí, no último sábado à tarde, choveu bastante, hein? Haja água! Porangaba, por exemplo, registrou 40 milímetros de chuva em apenas três horas. Para se ter a ideia, é mais do que duas vezes e meia do que choveu durante toda a semana. Choveu duas vezes, mais do que duas vezes e meia em apenas três horas do comparativo com o índice registrado na semana toda. Ah, o Wellington, como você tem esses dados do que choveu? Aqui em Porangaba, gente, tem muita gente que não sabe. no prédio da Delegacia Civil aqui de Porangaba, o Semadem possui um pluviômetro, né? Ele faz o registro em tempo real do quanto chove no município de Porangaba. Ele capta o volume de água, registra e divulga pelo site do Semadem. Então, nós adquirimos esses dados através do site Semadem e diretamente no ponto de coleta e de medição de chuva que fica ali no prédio da Delegacia da Polícia Civil na Rua 4 de Junho aqui em Porangaba. A forte chuva que atingiu a região trouxe alguns problemas em cidades vizinhas, Vento forte, quebrou galhos, derrubou algumas árvores, né? Mas também trouxe alívio para produtores rurais, pecuaristas que estavam com seus poços, lagos ou reservatórios, tanques, né? De água em níveis bem baixos. Aqui em Porangaba, muitos tanques, lagos, ficaram cheios só com essa chuva de sábado. Foi no fim da tarde do último sábado, começou por volta das 16h30, até o início da noite choveu 40 milímetros, segundo o pluviômetro do Semadem instalado no prédio da Delegacia da Polícia Civil aqui no centro da cidade. Isso significa que em apenas algumas horas, Porangaba registrou uma quantidade de chuva superior ao registrado durante toda a semana. Sabe quanto choveu durante toda a semana? Em três horas, no sábado, foram 40 milímetros. Durante toda a semana passada, foram 17,3 milímetros. 17,3 milímetros durante toda a semana. Então choveu pra Dedéu no sábado. A chuva forte veio acompanhada de rajadas de vento, quebrou galhos de árvores em algumas propriedades, só que até agora, graças a Deus, não recebemos nenhum informe e nenhum relato de danos graves por essa chuva. O que aconteceu de mais grave foi mais uma vez ali na rua Ciro Alonso, com o volume de água, os moradores da rua Ciro Alonso no Jardim São Luís sofreram e ficaram com medo da enxurrada, uma enxurrada muito forte quando chove, quando chove moderadamente. Já dá enxurrada, imagine com a chuva de sábado, uma enxurrada muito forte, novamente registrada, né, na rua Ciro Alonso e os moradores da rua continuam aguardando o fim dos reparos prometidos naquele local. Gente, é um absurdo, é uma demora lascada, não é aceitável que a Sabesp tenha feito junto com a empresa, tenha a empresa Queque, não tenha feito um planejamento dessa obra, foi fazer a obra perto do período de chuvas, abriu-se o buraco, fez a ligação de encanamento para novas ligações de água, o que é louvável, que bom, está ligando água em novos bairros, estendendo a ligação de água a outros bairros do município, que maravilha, elogiável isso, né, agora, não é possível, abre o buraco, coloca o cano e deixa um tempão sem o asfalto, por que que não faz tudo? Por que que já não está tudo ali para colocar? Né, abre o buraco e já tem, já tem o asfalto à disposição para fazer a obra, abriu, tampou, fez, ah, o solo não estava legal, não deu para fazer, poxa, já não sabe que o solo da rua ali é ruim? Em 2000, de 2017 para 2018, foi feito o asfalto ali e nós registramos na rua Ciro Alonso no mesmo trecho, cinco dias depois o asfalto já estava quebrado, poxa, não é possível que vai se dizer que não sabia que o solo dali é ruim, né, aí a gente reclama, vem falar, ah, é inconformado, graças a Deus temos a sabedoria de sermos inconformados, né, melhor do que ser incompetente, muito melhor. Gente, é o seguinte, é, a prefeitura de Porangaba, vamos colocar aqui para você, está divulgando o calendário dos serviços essenciais nos feriados de Natal e Ano Novo, é, então vamos passar para você o que vai funcionar e o que não vai funcionar nos feriados de Natal e Ano Novo, tem muita coisa aqui que era para funcionar, né, bem, era para funcionar bem, nos dias normais sem ser feriados e ficou a desejar, vamos ver se nos feriados vai funcionar bem, né, a prefeitura de Porangaba informa como ficam serviços municipais em função dos feriados de Natal dia 25 do 12 e Ano Novo dia 1º de janeiro os serviços essenciais como pronto atendimento não sofrerão alterações, aqui diz os serviços não sofrerá, oi? concordância está boa aí, redator da prefeitura, os serviços essenciais não sofrerão, né, como no pronto atendimento, os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo serviço do pronto atendimento que permanecerá aberto 24 horas durante todos os dias, serviço de coleta de lixo, esse é o serviço que tem mais reclamação, até nos dias comuns, né, serviço de coleta de lixo sofrerá interrupções nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, dia 25 de dezembro e 1º de janeiro não tem coleta de lixo, mantendo seu funcionamento nos dias 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro, seguindo normalmente, creche municipal João Guilherme Bertin encerrará as atividades dia 20 de dezembro, às 18 horas, faltou a crase também aqui no às 18 horas, arrumar, aproveitando o recesso para a realização de manutenção do prédio como pintura vai pintar de azul com certeza e dedetização voltando ao seu funcionamento normal no primeiro dia útil de 2020 ou seja, dia 2 de janeiro às 7 da manhã aqui às 7 colocar o acento agudo ao invés da crase meu Deus língua portuguesa tá boa o expediente administrativo da prefeitura e unidades externas será encerrado sexta-feira dia 20 do 12 às 16 horas sendo retomado só no dia 2 vai ter férias vai ter férias para o expediente da prefeitura sexta-feira dia 20 às 16 horas fecha e retoma no primeiro dia útil de 2020 quinta-feira dia 2 às 9 horas da manhã o mesmo ocorrerá com as equipes de saúde da família e unidades externas da administração como almoxarifado cras garagem casa do cidadão engenharia entre outras é, vamos ficar de olho para ver se não vai ter gente usando piscina do cras né talvez tenha mas agora não tire foto mas a gente vai estar de olho né né presencialmente a gente vai estar de olho dá umas passadinhas por ali né quem sabe um dronezinho já avisei que vai dar merda isso para ver se a piscina está sendo né preservada quem sabe né é bom ficar de olho bom gente então é isso o PA vai funcionar normalmente a creche João Guilherme Bertin dia 20 de dezembro às 18 horas para aí volta no dia 2 às 7 horas da manhã primeiro dia útil e o passo municipal né sexta-feira dia 20 já fecha retoma o o serviço só no dia 2 quinta-feira também às 9 horas da manhã mesmo acontece com as equipes de saúde da família unidades externas da administração como almoxarifado crás-garagem casa do cidadão engenharia entre outras tá bom gente pessoal como eu falei agora há pouco o pessoal está querendo aquele pessoal que não tem uma uma índole muito boa está querendo um dinheirinho fácil né para o final de ano e crimes como estelionato furto roubo acontecem começam a acontecer com maior frequência nas cidades da região aqui em Porangaba já tem caso de furto um criminoso atrapalhão nem para bandido presta né foi furtar uma moto enfiou a moto no portão bateu com a moto se ralou todo ralou pouco inclusive podia ter dado uma raladinha mas é e foi preso bem feito 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 furto em Porangaba na noite de sábado criminoso preso após furtar e bater com o moto de funcionário do pronto atendimento aqui de Porangaba um elemento furtou na noite de sábado dia 14 de dezembro uma moto da rua professor Antônio Freire de Souza no centro de Porangaba o veículo pertence a um funcionário do pronto atendimento municipal após o furto o criminoso ao fugir perdeu o controle da moto ao final da descida da rua professor Antônio Freire de Souza e bateu no portão de uma igreja na rua Estevam Maia após o acidente o elemento todo ralado foi abordado pela polícia que notou que o miolo da ignição da moto estava estourado ele estourou o miolo da ignição da moto fez ali a ligação direta após que não deve saber escrever um texto colocando vírgula corretamente uso de crase essas coisas não deve saber fazer mas fazer ligação direta o cidadão soube fazer não deve saber ler direito mas esse tipo de coisa ele sabe aí fez a ligação direta estourou a ignição da moto e foi fugir com a moto perdeu o controle e enfiou a moto no portão a polícia questionou ele ele confessou ter praticado o crime e foi preso em flagrante foi encaminhado a cadeia pública de Itatinga cadeia pública de Itatinga o elemento que furtou a moto preso em flagrante é o Matheus Lima 18 anos já tem passagem pela polícia porque também furtou uma moto na cidade de Laranjal Paulista duas vezes que ele tentou furtar uma moto e foi preso ou seja nem pra bandido presta nem pra furtar moto presta tomara que fique muitos e muitos infelizmente não vai ficar fica 3 4 recebe benefício outra coisa assim e tal e logo sai da cadeia mas quem sabe vamos rezar pra que as leis mudem esses benefícios sejam extintos e fique muito tempo na cadeia e aprenda alguma coisa lá vamos rezar tá aí portanto gente furto aqui em Ponagaba fique de olho se puder estacionar o seu veículo num local movimentado onde as pessoas onde tem alguém conhecido que vigie se você vai pra outra cidade se puder deixar em estacionamento vai pagar um pouquinho deixe porque a bandidagem e os estelionatários estão doidinhos pra ganhar um dinheiro fácil neste final de ano esse é o tal do mula é bom gente só dar um toque aqui pra prefeitura de Porangaba atenção não sei se a prefeitura deve saber eu acho que deve saber atenção prefeitura de Porangaba é a avenida cristino manuel de miranda no trecho ali que começa da vidraçaria cristal e vai até na esquina ali da vidraçaria cristal e vai até o trevo ali da cidade né esse trecho aí esse quarteirão está completamente apagado sem luz nenhuma já fazem três dias três dias que esse quarteirão da avenida cristino manuel de miranda está às escuras então atenção prefeitura de Porangaba tomar alguma providência nós recebemos também reclamação de moradores falando de outro trecho da avenida cristino manuel de miranda que é o trecho ali do calçadão na realidade é o calçadão não aquele calçadão que fica ali do lado do ginásio de esporte Silvio Roberto Martins mas do outro lado o calçadão que fica à frente ali da rodoviária do lado da rodoviária que foram retirados postes de iluminação calma pessoal hoje de manhã nós passamos por lá e a equipe da prefeitura já está realizando obras para colocar outro tipo de luminária vai ser colocada outra luminária ali vamos esperar que a luminária seja colocada e funcione fique ligada mas vamos aguardar estão sendo feitas obras ali de ligação de energia naquele calçadão do lado ali que o pessoal utiliza inclusive para fazer a fé o comércio dos produtores aqui de Porangaba estão sendo colocadas outras luminárias ali maravilha gente mas esse trecho ali da avenida cristino manuel de miranda que fica lá do começo da vidraçaria cristal e vai até até o trevo ali de Porangaba está completamente escuro está tudo apagado ali bom gente utilidade pública só alertando você que a senhora Glória da Costa Niche de 80 anos ela perdeu aqui em Porangaba a sua bolsa de cor marrom contendo todos os seus documentos pessoais todos os documentos pessoais estavam numa bolsa de cor marrom porte média não é uma bolsa muito grande são os documentos da senhora da senhora Glória da Costa Niche senhora Glória da Costa Niche 80 anos ela está desesperada procurando esses documentos e a sua bolsa quem encontrou ou encontrar pode entrar em contato com a gente está aqui o nosso WhatsApp esse é o nosso WhatsApp pode entrar em contato com a gente ah Wellington mas eu não quero que você revele que fui eu que fui eu que encontrei não quero ter identidade minha revelada tudo bem preservamos a sua identidade você pode entrar em contato com a gente se você quiser que nós retiremos aí a bolsa nós retiramos e entregamos para a senhora Glória da Costa Niche que está procurando essa bolsa aí com todos os seus documentos é muito importante para ela bom gente vamos finalizando o nosso jornal OCN só que eu quero finalizar o jornal OCN deixando claro uma coisa uma coisa só semana passada nós fomos procurados aí por uma pessoa que diz que faz divulgação dizendo o seguinte ajude-nos a divulgar um evento que faremos que faremos em parceria em parceria não com a ajuda da PAI ajude-nos na divulgação de um evento que irá beneficiar a PAI como é que ele disse aqui evento junto com a PAI ajude-nos a divulgar esse evento junto a PAI foi o que ele disse na mensagem aí nós questionamos tal perguntamos se era junto a PAI e num primeiro momento foi dito que se tratava se era a PAI que estava organizando e essa pessoa tenho todas as mensagens aqui tá gente se for preciso eu coloco a disposição aqui para todo mundo ver mas acho que não será necessário é só para deixar claro uma coisa aí perguntei se era a PAI que estava promovendo estava realizando foi dito que não era uma empresa de Jundiaí que estava fazendo essa festa esse evento né e que tinha alugado o salão de festas da PAI para fazer esse evento eu nem vou falar o dia porque eu não vou fazer propaganda desse evento não vou fazer propaganda desse evento pelo seguinte eu acho que foi no mínimo má fé aí eu falei não mas se é um evento particular a gente divulga mas pedimos aí uma colaboraçãozinha né para fazer a divulgação é um evento particular e tal então nós pedimos aí uma colaboração financeira para fazer essa divulgação tudo bem nós falamos isso aí o discurso mudou aí a pessoa falou não mas tem outros jornais aí da região inclusive mandou a foto de um jornal aí que está divulgando de graça porque é em pró a PAI aí eu questionei ah mas vai ter a renda revertida a PAI e a pessoa respondeu sim aham sim aham sim sim maravilha fiquei meio desconfiado entrei em contato com o presidente da PAI o Edvaldo Oliveira e com a diretora e a diretora da PAI também a Luciana entrou em contato com a gente questionando se o evento seria em pró a PAI porque quando você divulga que o evento é em pró a PAI as pessoas já ficam de olho a PAI vai arrecadar com esse evento então vai ter que prestar contas disso daí né se está dizendo que a PAI e a PAI sempre prestou contas o Edvaldo Oliveira que o presidente da PAI sempre divulgou na página da PAI as contas de tudo que é gasto que é arrecadado nos eventos realizados pela PAI então se você divulga um negócio ah uma festa que é organizada pela PAI e não é e a festa não é como é que o presidente da PAI vai divulgar isso vai prestar contas disso aí ele não presta a conta disso porque realmente não foi organizado pela PAI a PAI apenas alugou o espaço alugou o espaço que é um excelente espaço para todos da região que querem fazer um bom evento em Porangaba um dos melhores espaços da região é o salão de festas e eventos da PAI aconselho você que visite e conheça a infraestrutura muito boa excelente para fazer confraternização festa de casamento festa de noivado festa de despedida da sogra o que você quiser o salão de eventos da PAI é excelente então fez o aluguel mas a renda não será revertida para a PAI a PAI não tem como fazer a prestação de contas disso depois e daí mancha a reputação da PAI então deixar claro esse evento que está sendo divulgado que vai acontecer em Porangaba não vou falar o dia tem cartazinho espalhado aí na cidade inteira tem faixa também um monte de cantores super famosos tal é ué se você quer ir ao evento se divertir vá mas se você está indo assim não eu vou porque eu quero colaborar com a PAI eu nem estou muito afim de ir ó não é para a PAI não tá se você tem coisa melhor para fazer faça tá eu achei isso de extrema má-fé e é por isso que eu estou falando aqui eu não gosto que usem de má-fé principalmente com nós aqui que procuramos ajudar todo mundo a PAI tem tem divulgação do que ela quiser aqui a hora que quiser sempre a PAI associação amor de bicho serviços assistenciais da prefeitura né que quiser palhaçada achar que a gente é bobo vem faz o evento enche as burras de dinheiro vai embora não dá um centavo e sai dando risada da cara da gente é lá o tontão divulgou de graça pra gente equipe 6 forte abraço pra você fique com a santa paz de Deus como eu disse quer ir no evento se divertir vá mas fique atento não é da PAI tá depois depois fica colocando falando a PAI fez um evento ganhou um dinheirão nesse evento do final do ano e a gente não tá vendo a gente não viu pra onde foi o dinheiro né então por isso é importante ressaltar pra depois não manchar a imagem da instituição futuramente porque esse evento não terá arrecadação revertida pra PAI conversamos com o presidente da PAI e com a diretora da PAI é complicado né forte abraço pra você boa semana e quarta-feira voltaremos se Deus quiser com mais uma edição do nosso Jornal ACN até lá